Meu filho, quando você nasceu, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eu pude te segurar no colo, senti o seu cheiro e você sorriu pra mim. A nossa relação começou com um sorriso que você deu pra mim. Foi muito lindo. Meu pai ficou maravilhado. Filho, é emoção, é a maior emoção que uma pessoa pode ter, que um homem pode ter. É um milagre da natureza você gerar uma outra pessoa. E você conseguir transformar essa outra pessoa numa pessoa melhor que você. Cada sucesso que você teve era o meu sucesso. E eu queria, eu sempre desejei e sempre prometi a mim mesmo que eu faria um filho melhor do que eu. Eu consegui. Você é muito melhor do que eu. E você me fez melhorar como homem. Você me fez melhorar como pessoa. Quem tem a dívida grande com você sou eu. A Lula vai fazer o mesmo por você. E daqui a alguns anos, eu espero poder estar junto. Pra ver você sentado nessa cadeira chorando que nem eu chorei hoje. Tá bom? Meu filho fica com Deus. Cuida da minha netinha direitinho. Cuida da sua mulher. Família é a coisa mais importante que um homem pode ter. Pode formar. Não esqueça nunca disso. Fique com Deus, meu filho. Um beijo. Bacana, né? Dá muita emoção, né? Ver essas coisas, né? Olha o dia aí, ó. É muito lindo. É de papai. É de papai. Legenda Adriana Zanotto